Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo, e hoje o seu Sorcerer vai dar o H de verdade. O Update 8.1 trouxe coisas que acabou gerando uma revolta muito grande na comunidade do Tibia, porque naquela época a Cipsoft estava começando a balancear o jogo, e quando se trata de Cipsoft e balanceamento, a gente sabe que a polêmica dentro da comunidade está garantida. Mas sabe o que nunca é polêmica? É comprar coin no Rei dos Coins, o melhor preço, entrega garantida, coin 100% seguras, utilizando o cupom Tibia Papo você ganha um desconto, muito obrigado a todos que utilizam. O Update 8.1 veio para fazer um grande balanceamento dentro do Tibão. Para você que perdeu o nosso vídeo sobre o Update 8.0, vai estar aqui na descrição e num card também aqui dentro do YouTube. O Update 8.1 veio para trazer coisas muito diferentes dentro do Tibia, como por exemplo o sistema de encantamento de itens, como o Sword X Club, você pegava uma Enchanted Esmeralda, uma Enchanted Rubi, e fazia esse sistema de encantamento dentro do jogo. É um sistema que foi muito utilizado? Não, não foi um sistema muito utilizado, mas foi um sistema bem legal para aquela época, e trouxe também o Sharing Experience, onde você podia sharear a experiência através da PT. Foi quando começou a surgir o sistema de PT mais ativo dentro do jogo. Antes já tinha, é claro, mas a partir desse dia começou a ser mais interessante fazer hunts em grupo, porque todo mundo shareava a experiência junto, e conseguia fazer uma experiência bem legal nas hunts. E junto com esse Update, veio também o Brotherhood Outfit, o Nightmare Outfit, veio o Jesse Outfit, veio várias roupinhas. Mas tudo isso não está ligado a esse vídeo, que o principal é o balanceamento de vocações. Essa era uma época muito diferente dentro do Tibia. O Tibia tinha deixado de ser apenas um joguinho, estava começando a ter muitos players, estava começando a ficar famoso, e tinha um grande problema. Eu, particularmente, acredito que a Cipsoft nunca imaginou que o Tibia ia ser esse sucesso gigantesco, e que os players iam jogar a ponto de pegar leves mais altos. Eu acredito que a Cip sempre pensou no seguinte, ah, a galera vai pegar ali um level 50, 80, 90, mas não vai passar disso, vai ser algo desse estilo. Só que muito pelo contrário, a galera começou a upar, começou a ficar forte, e aí começaram a aparecer vários problemas, que eram vocações extremamente fortes, enquanto outras estavam extremamente fracas. Ricardo, você está falando mal da Cipsoft? Ou você paga a multa, ou nós iremos pegar a sua conta e enfiar no... Calaça aí, meu, não estou falando mal da Cip não, cara. Tá bom, vou pagar a multa. E aí você aí, com apenas 2 reais por mês, o dinheiro do little coffezito, você me ajuda a manter o canal aqui com o conteúdo diário pra vocês, histórias, opiniões, entrevistas, quests e afins. E além disso, ganha acesso a um grupo do WhatsApp cheio de tibianos, pra você poder conversar, tirar suas dúvidas. E além disso, ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Sorinex, um salve pro Libosse, grande Libosse, um salve pro Rodrigo Campedo, um salve pro Igor Rox, pro Vitor Moitinho, pro Milstrad, pro André Machado, pro Sávio Bezerra, pro MF Correia, pro Luiz Victor, pro Raul Souza e pro Douglas Rodrigues. Muito obrigado, porque tibiano, irmão, apoia tibiano. O druid antigamente tinha uma magia que era veneno. O elemento que ele dominava era veneno. O elemento veneno naquela época parou de existir e se tornou o elemento terra. E além disso, a Cipsoft decidiu finalmente implementar o sistema de elementos dentro do jogo. Então ele adicionou novos elementos. Já existiam elementos antes, mas ela adicionou novos elementos, que foi o de gelo, o de roly e o elemento dark. Então agora nós tínhamos três novos elementos dentro do tibia. Gelo, roly e dark. E com isso a Cipsoft fez o balanceamento de invocações, que naquela época causou uma polêmica enorme nos fóruns e muita gente parou de jogar. Sim, a cada update que a Cip mexe e a galera não entende muito o que tá acontecendo. Então vamos comentar aqui sobre tudo que rolou. Naquela época os druids passaram a não mais ter magia de fogo ou energy. Fogo e energy foi retirado do kit dos druids. E ao invés disso foi adicionado gelo e terra, que acabou deixando veneno para a terra. E algumas magias também novas começaram a chegar naquela época. Com isso, eles tinham agora melhores curas e também tinha uma rotação melhor de spells naquele momento. Então o druid naquele momento, ele ganhou uma vantagem muito grande na cura e ganhou uma vantagem também no dano. Só que em compensação, as magias no quesito mana que você gastava, era muito caro. Então o druid tinha que balancear entre a cura e o dano. Por isso que naquela época falava, entre curar e dar dano, deixa o dano por sorcerer, você cura e você bate o Terra Rura aí ao E quando você puder. Mas o que é importante é o sorcerer dar dano e você curar. Os Knights naquela época, cara, eram muito tanques. Muito tanques. Porque eles tinham uma UH. Então a Cipsoft retirou a UH dos druids e entregou uma nova coisa que foi nesse momento que começou o declínio da força do Elite Knights dentro do Tibia. Eles implementaram o sistema de POT. Health POT, Mana POT. Eles implementaram a Great Mana POT. Eles implementaram a Strong Mana POT. Vale lembrar que naquela época não existia Ultimate, porque não existiam pessoas com levels tão altos assim. Então ele implementou o sistema de POT no Knights, o que enfraqueceu muito, porque o Moaga, cara, curava demais, era absurdo. E essas POTs já não curavam tanto. Então começou a dar uma enfraquecida do Knights nessa época, no update 8.1. Além disso, o Knights podia usar algumas armas imbuídas de elementos, mas sinceramente, amigo, não era tão bom. Então nessa época o Knights perdeu um pouco a sua força de cura e o seu poder de tanque, em compensação, ganhou o quê? Nada. Essa é a verdade. E naquela época também, começou a mudar o sistema de fórmula de dano. Porque a Cip, cara, ela nunca explicou nada pra nós. Tudo foram os players que ajeitaram. Então eles descobriram naquela época que a forma de cura foi alterada. Porque antigamente existia um sistema ali que você fazia que era meio que um algoritmo da Cipsoft. Então as magias de cura começaram a se tornar mais importantes do que as runas de cura. Por isso, a Cipsoft acabou botando novos sistemas de potions pra poder curar essa carência que o Knights iria sentir. Então naquela época foi quando os jogadores começaram a enxergar pô, não tem como mais usar o H, a gente tá preso ao sistema de pote que a Cip criou. E isso gerou uma revolta imensa dentro da comunidade do Tibia. Muitas pessoas dizem que o jogo parou de ter graça por causa disso. Eu já discordo. Eu entendo que é um balanceamento que naquela época precisava acontecer. O problema da Cipsoft é que ela nunca pensa pra daqui 5 anos. Ela pensa no agora. E é por isso que esse balanceamento chegou. Os paladinos da época aprenderam um novo elemento que era o elemento roda e luz. Os paladinos então ganharam novas magias, novas spells e começaram a ficar um pouco mais fortes e chegaram também às flechas e bolts elementais. Então naquele momento ali, o paladino começou a ser um pouquinho mais mexido, começou a ser um pouquinho mais balanceado, mas ainda assim não se encaixava 100% no game naquele momento. O paladino naquela época não era o que é hoje. Porque hoje a gente sabe que o Tibia é RPG game. É Royal Paladine game. Brincadeiras à parte, né? O Sorcerer também naquela época passou a dominar fogo e energy. Mas também, cara, ele curava muito bem com a UH. Aí que tá o nosso poder que até hoje o Sorcerer tem. A gente também cura com runa. Mas naquela época o Sorcerer dava muito dano. Por que que o Sorcerer dava muito dano? E por que que naquela época a gente tinha danos maiores nos magos? Porque não existia o sistema de cooldown. Naquela época, irmão, você podia encher sua mana e disparar magia, combar tudo, visuro, ue e tal, tal. Você tinha toda a liberdade de efetuar o combo que você queria. Então os maids eram muito fortes naquela época. Os maids, cara, conseguiam durar a banuta inteira e conseguiam eliminar tudo ali com o ue. Então o maid tinha uma força muito grande. O cooldown só foi aparecer dentro do tibia no update 8.7 que nós vamos falar sobre isso. Que foi o update que eu sinceramente acho que deu mais rage além de todos. E a Cipsoft naquela época não tinha percebido o seguinte. Qual que era a grande polêmica naquela época? O dano do mage era cada vez mais escalado com o level deles e o ML. Enquanto o dano do K-Night e do Paladino continuava o mesmo. Então era como mais level só se o Druid pegava, mais forte ele ficava. O K-Night e o Palio não era assim. O cálculo da Cipsoft naquela época dava essa vantagem por Sorcerer e por Druid. Diferente do K-Night e do Palio que ficavam chupando o dedo. Então o dano dos magos já era excessivamente alto naquela época. Então eles podiam fazer o que quiser. Um Druid sozinho, um Sorcerer sozinho, irmão, atormentava a vida de qualquer K-Night e de qualquer Paladino. Então desde o 7.6, que aconteceu em 2005, a Cipsoft foi revisando as coisas. Vamos revisar isso aqui, vamos revisar isso aqui, porque tinha que ajeitar o jogo, porque estava extremamente broken naquela época. Então eles pensaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos limitar o sistema de Spells, vamos dar Spells um para o outro, vamos separar o Sorcerer do Druid, vamos botar uma cura muito forte no Druid, vamos colocar um dano muito forte no Sorcerer e vamos aumentar o poder do K-Night e do Palio também. Vamos dar rotação, vamos tentar balancear para o jogo ficar balanceado, porque senão, irmão, a gente vai perder tudo, porque a UH também estava curando demais. Então a Cip tentou ajeitar isso, porque pela fórmula do algoritmo do jogo, o level valia mais do que o ML do que qualquer outra coisa. Então você somava level e ML, que era o Sorcerer e Druid, e deixava o Kina e o Palio sem escalar com level e só escalando com skills, ficava injusto. No meu vídeo sobre o 8.0, eu falei que os skills eram importantes antigamente, mas não eram tão importantes igual ficou o 8.0, porque depois do 8.0, o skill realmente ficou algo hardcore, ficou algo muito importante. E além disso, cara, surgiram os novos elementos, e naquela época a Cip tentou balancear o jogo da melhor forma possível, porque os Files e Kina e estavam tomando uma surra do Sorcerer e dos Druids. Cara, o Sorcerer era extremamente temido naquela época, o dano era muito alto, tudo era muito forte, e é melhor que, tem que deixar uma coisa bem claro, que a Cipsoft sempre falou o seguinte, a partir do momento que eu faço o update, eu não volto atrás. Até hoje é assim, nós tivemos o balanceamento de vocação agora, em 2020, então você pode ver que a Cip sempre falou, eu tomo a decisão, vocês gostaram ou não, é assim que vai ser, e é assim que ficou. Esse update foi um update polêmico, muitas pessoas pararam de jogar, o Sorcerer e o Druid perderam seu poder extremo, o Kinaite perdeu o OH, chegou o sistema de pódios no Tibia, chegaram também algumas criaturas novas, que foram aparecendo aí no vídeo, enquanto eu converso com vocês, mas esse foi um update, cara, muito polêmico dentro da comunidade, muita gente deu muita polêmica dentro dos fóruns, e uma galera parou de jogar nessa época, porque não aceitou as mudanças, mas hoje, se não tivessem tido essas mudanças, o Sorcerer e o Druid estariam dominando o jogo sozinho, porque vamos falar a verdade, naquela época, essas duas vocações eram extremamente fortes, se você viu o vídeo até aqui, escreva, devolve o meu UHC, porque eu vou deixar aquele coraçãozinho, eu sou o Ricardo, e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.